O Guerreiro é um fogueiro que é derivado do Reisado, que surgiu em Alagoas em cerca de 28, 29, com mistura de vários outros fogueiros, mas tendo como uma base o Reisado. E passou por várias modificações e até hoje existe em Alagoas, que tem uma característica muito forte, que é os chapéus, com formato de igreja e também as indumentárias muito coloridas, e a multirritmia musical também que predomina dentro do Guerreiro. O Guerreiro é mais ou menos isso, é uma derivação do Reisado com a cara de Alagoas. E além da gente querer mexer muito com a cultura popular, que é muito importante, a gente vai também colocar teatro no ponto, a gente vai fazer um projeto com uma companhia de teatro, para a ideia mesmo de difusão, da coisa não morrer, entendeu? Porque aos poucos está sendo apagada, sabe? A sociedade está esquecendo da cultura, da sua origem. E o maior compromisso do nosso ponto é defender o patrimônio cultural de Alagoas. A gente iniciou como agente jovem, com aquele projeto Cultura Viva, a gente iniciou, aí depois a gente começou a se inteirar mais no grupo, porque muita gente se dispessou, por questão de não ter mais a verba, aqueles 150 reais. Aí muita gente se dispessou, mas a gente continuou, porque a gente se identificou com a ideia do ponto de cultura, com a ideia do ânimo, que já existia antes de ser um ponto de cultura, por isso que do nome vem ânimo, que significa alma, animar também, a alma alagoana, com esse sentido, de trabalhar com a alma de Alagoas, com a cultura de Alagoas. Aí foi por aí, depois a gente teve vários contatos, a gente chegou já, foi para a Ciranda dos Pontos, em Arapirá, que aqui teve ano passado. Eu já tive contato com vários mestres através do ânimo, né, o mestre Bia, o mestre Sebastião, o mestre Benon, o mestre... A Hilda. A mestre Hilda, o mestre Cicero Lino também, de Pifa, de Piaçabuçu. Então, através do ânimo, eu estou começando a ter esses contatos com o mestre, esses contatos diretos, sabe, até de uma certa intimidade, a gente está começando a ter, né, uma vivência muito próxima com eles, que não tem como se explicar, né, assim, esses contatos, porque eles têm uma sabiência muito grande, né, da sua vivência mesmo com os foguetos. É muito importante para um mestre ver que pessoas da nossa idade se interessam, entendeu? Que vai lá, que incentiva. Vocês não sabem o quanto eles se sentem bem, entendeu? De ver pessoas jovens interessadas em aprender o passo, de estar com ele ali. É muito importante isso. As pessoas deviam dar mais valor para isso, entendeu?